Fala pessoal, tudo bem com vocês vendo mais um vídeo aqui, nesse vídeo vocês podem colocar o ventalha aqui no seu Redmi 10A Para você estar colocando o ventalha é simples, primeiramente você vai pegar, vai acessar aqui as suas configurações Acessando as suas configurações você vai vir aqui e vai descer, até você encontrar com a opção que fala de notificação do centro de controle Clicando essa opção, desce mais um pouco, vem em barra de status e depois você clica em ocultar entalhe Aí aqui você vai vir na opção de não ocultar, tá? A opção de ocultar sem mover a barra de status Você vai vir na opção de não ocultar, certo? E pronto, dessa forma você vai estar colocando o entalhe novamente no seu Redmi 10A O entalhe é essa areazinha da câmera, como vocês podem estar vendo, tá bom? Então é isso, é basicamente esse o vídeo, vou deixar esse vídeo por aqui, até o próximo vídeo, valeu e tchau!